Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Fala gente, a partir de hoje, domingo, dia 7 de abril, nosso BRT Transbrasil está começando a operar plenamente. Isso quer dizer que o corredor expresso, que liga a nossa zona oeste ao centro, passando por toda a zona norte para funcionar todos os dias, é a partir das 4 da manhã até meia-noite. Hoje, quem for de DIT, do Terminal Deodoro, até o Terminal Gentileza, vai levar menos do que uma hora. O intervalo regular entre esses ônibus vai ser cerca de 10 minutos e nos horários de pico vai ser de 5 minutos. Por isso que eu estou aqui, estou aqui em Deodoro. Essa aqui é a nossa garagem municipal. Agora a gente tem, a prefeitura tem garagem de ônibus, fica aqui uns 150 ônibus amarelinhos, que vão fazer a operação do sistema Transbrasil para a população. A partir de agora, a Transbrasil está todo vapor. E com isso oferecer para vocês, usuários cariocas, o serviço de excelência no transporte com o municipal, garantindo conforto, segurança, rapidez, que os cariocas merecem. Vamos aos pouquinhos ajeitando ali também o trânsito na Avenida Brasil. Enfim, confiem que o Rio de Janeiro está mudando. Valeu! Legenda Adriana Zanotto